Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para a sessão semanal de unboxing. Bom, essa caixa nos foi enviada por um grande amigo, o Sérgio Oliveira. Abraço, Sérgio! O Sérgio é um amigo, é um colecionador, é uma das pessoas que mais entende de camisas de futebol, entende da nossa parte aqui do colecionismo de camisas de futebol e também garimpa várias peças, inclusive para o nosso canal, para o Manto Juventino. Bom, vamos abrir essa caixa aqui. Olha, nós temos aqui uma camisa bem diferente, arena. Bom, essa é uma das camisas que necessitam de pesquisa, né? Para saber a origem, utilização. Bom, obrigado, Sérgio! Curtam este vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Tchau, 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 tchau!